MENTOPLASTIA 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 E hoje, direto da Clínica Cuílim de Cirurgia Plástica, nós vamos falar sobre mentoplastia. O que vem a ser a mentoplastia, doutor? Mento significa queixo. Então, assim, toda pessoa que depois de uma avaliação do rosto como um todo se define que o que está deixando a pessoa descontente é falta de projeção de aumento de queixo a solução é uma mentoplastia. É muito comum as pessoas já virem se queixando já chegam ao consultório achando que tem pouco queixo, que o queixo é muito pra trás tem situações onde isso é muito claro isso é uma avaliação fácil de fazer tem outras situações que a pessoa não sabe direito às vezes acha que o nariz é muito grande ou às vezes acha que tem alguma coisa errada já foi num ortodontista já terminou o tratamento e não ficou do jeito que queria porque às vezes precisa de um profissional às vezes precisa de um profissional pra dizer olha, teu problema não é o marido, teu problema não é oclusão dentária na realidade, assim, tem uma falta de estrutura de mento e tem como mudar o formato do queixo com a mentoplastia? tem dois tipos de mentoplastia três três tipos de mentoplastia existem mentoplastias de maior porte onde se mexe no osso mesmo tá são cirurgias um pouco maiores onde se joga a mandíbula pra frente são cirurgias ósseas de mandíbula tem vários tipos mas tem umas que favorecem se faz junto com tratamentos dentários realmente aquela pessoa que tem queixo muito pra trás e os dentes também estão pra trás e faz uma mentoplastia de avanço são cirurgias maiores sim existe uma mentoplastia que só se serra um pouquinho o osso e joga ele pra frente mas as mentoplastias mais realizadas são as mais simples de caráter um pouco mais estético somente onde a gente dá uma nova projeção e nisso aí se pode modificar a forma também é colocar uma prótese? como é que funciona? são dois tipos ou pode ser por preenchimento então se pode preencher o mento com vários produtos e aí se consegue modelar um queixo um pouquinho mais angulado um pouquinho mais projetado um pouco mais quadrado depende do que o gosto da pessoa pedir existe prótese de silicone as próteses de silicone tem alguns formatos diferentes também e aí se consegue uma projeção às vezes maior do que um preenchimento quando a pessoa precisa de uma projeção um pouquinho maior quando a falta de queixo é grande às vezes a solução única é a prótese a prótese tem vários tamanhos também e basicamente se coloca por dentro então não tem nem a cicatriz interna a cicatriz interna se pode fazer por fora também mas normalmente se faz por dentro do lago por dentro do lago por dentro do lago surgir super tranquilo ambulatorial também ambulatorial anestesia na maioria das vezes local com sedação bem tranquilo de fazer e os preenchimentos de mento também são bem tranquilos claro se consegue às vezes mudanças muito favoráveis a paciente que tem uma isso ajuda muito também homens que tem falta de projeção do mento claro o mento as coisas que se valorizam no rosto masculino o mento é uma das mais importantes sim então assim é uma cirurgia bastante diferente quando vai se fazer no rosto feminino e no rosto masculino claro o que às vezes no rosto masculino vai ficar bem na mulher pode ficar um pouco exagerada então essa avaliação se faz em conjunto com a paciente e assim a mudança de perfil ela pode ser bastante notada é hoje com até foge um pouquinho do assunto mas eu acho que se encaixa os homens hoje com os preenchimentos eles estão deixando a mandíbula mais marcada mais masculina não é? é e consequentemente o mento o mento também não é? e as vezes assim se faz cirurgias de nariz em combinação com o mentoclastia pode se fazer junto ou separado normalmente algumas vezes aonde se acha que o nariz é muito grande na realidade quando se coloca um pouquinho de queixo equilibra e as vezes a cirurgia do nariz é mais conservadora claro mais menos agressiva porque na realidade a sensação de nariz grande as vezes é o queixo um pouquinho para trás e você vai ter que fazer uma avaliação de todo o perfil em algumas vezes né o cirurgião plástico encaminha o paciente com o tratamento protodontico depois mas muitas vezes se faz cirurgia de mudança de perfil com o nariz e o queixo associado é isso ai muito obrigada por hoje mas semana que vem a gente está de volta com o doutor Carol Espírito e aí e aí e aí